Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Sem Edição, ao vivo, segunda-feira, aqui em TV de segunda-feira. Você sabe, é dia de conversar com Reinaldo Azevedo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Silvio? E aí? Bom retorno, porque você estava de férias. Férias são boas, mas acabam. Estava com saudade, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje, lembrando que você que nos assiste pode enviar com a hashtag TV já pelo Twitter, as perguntas, os comentários que o Reinaldo responde para você. Eu queria começar justamente com a pergunta do pessoal. Bom, Reinaldo, a primeira pergunta que vem lá da Maria do Carmo. Reuni a imprensa internacional para dizer que Sérgio Moro foi mordido pela mosca azul. Cola o que o senhor ex-presidente Lula fez ou não? E aproveito para emendar a pergunta de outras pessoas que já mandaram também. O que é que tem por trás disso? Qual é a jogada do Lula em ficar... Agora virou moda da entrevista para veículos internacionais. Para veículos internacionais. É, a tentativa aí dele, da Dilma, a Dilma já quando chamou os embaixadores aqui no Brasil para dizer que está um golpe em curso, é uma tentativa de criar uma pressão de fora para dentro para deslegitimar a transição para o governo Temer. Tentando colar, então, a pecha de golpismo naquilo que é uma solução constitucional. Eles tentaram de tudo, tentaram ver se essa tese emplacava, se ganhava popularidade e capilaridade. Não ganhou. Nem, se você pensar bem, nem entre a turma deles. Porque também não foi o tal movimento que eles fizeram. Não foi assim nada muito entusiasmado, né? Quando você compara com aqueles que querem impeachment. Então, evidentemente, é uma bobagem, é uma mentira. Mas, internamente já, veja, internamente nós já tivemos ministro do Supremo da ativa. Dias Toffoli já falou, não é golpe. Carmen Lúcia já falou, não é golpe. Celso de Mello já falou, não é golpe. Gilmar Mendes já falou, não é golpe. E nesse caso, nem se trata de estar falando fora dos autos, porque se trata apenas de ler a Constituição. E você tem outros ex-ministros do Supremo, Ayres Brito, não é golpe. O Eros Grau, deu uma entrevista maravilhosa. Sidney Sanches, o Carlos Veloso. Acabou. Quer dizer, a tese do golpe, internamente, está desmoralizada. Sobraram alguns falsos juristas. Eu digo falsos, porque não é que jurista só é verdadeiro quando fala o que eu penso. Jurista só é verdadeiro quando está ancorado na lei e na Constituição. Sem a militância partidária, não. Aí ele fala como militante partidária. Então, seu Fábio Konder Comparato, que acha que é golpe, com a devida vênia, está falando não como jurista, como advogado. Ele está falando como militante petista. O seu Shekaira, que, aliás, é da área penal, nem é da área constitucional, que foi lá dizer que é golpe na USP, ele está falando como advogado petista. Ele não está falando como um pensador do direito. Porque você precisa ancorar o seu pensamento em alguma coisa. Se, como disseram os graus, a Constituição está lá, a Constituição prevê o impeachment, e esta Constituição remete para a lei, a lei é 1079, que também especifica as condições de impeachment, entre elas aquilo que se chamou pedalada fiscal, que é a fraude fiscal, então, internamente, não colou. O que eles tentam agora é ver se de fora vem um certo alarido, dizendo assim, olha, o Brasil está em risco. Vai colar? Eu acho que não. A chanceler da Argentina, tonta, com todo o respeito, mas o Macri precisa puxar a orelha dela, disse, é, talvez o Brasil possa ser suspenso do Mercosul. Por quê? Por quê? A Venezuela não foi. A Venezuela está no Mercosul, sendo uma ditadura, matando 40 pessoas na rua como se fosse mosca, como aconteceu em 2012. E vai se falar que o Brasil, 2013, e vai se falar que o Brasil pode ser suspenso do Mercosul. Isso é uma bobagem sem fim, numa solução que é constitucional. O Lula, nessa entrevista, está tentando, ele disse, ah, mosca azul, está tentando denunciar uma conspiração que envolveria, então, Sérgio Moro, a imprensa, porque a imprensa apanhou de novo, segundo ele, a imprensa está tentando fazer o que se fez na Venezuela em 2002, que é um absurdo, porque lá foi uma quartelada. Quer dizer, o Chávez já era um ditador, um canalha que avançava para a ditadura absoluta como está lá hoje. Sim, é verdade. Mas ele também foi derrubado por um golpe, uma quartelada, que durou 47 horas. Botaram no lugar lá o presidente do que seria a Confederação Nacional da Indústria aqui. Nada faz sentido. E foi reentronizado. Agora, aqui não. Onde estão os militares grupistas? Cadê? Cadê os militares grupistas? Os militares estão quietos. E esse discurso... É, quem vai decidir? É o Congresso, com toda a legitimidade que tem para decidir. Então, esse é um discurso que só está aí... Veja, a esquerda, nesse sentido, é fascinante pelo mal-caratismo. Chega a ser fascinante pelo mal-caratismo. Qual é a diferença desse processo de impeachment para o do Collor? Rigurosamente. Eu diria que a diferença é que a denúncia agora está mais bem feita. Aquela denúncia não tinha nada além da questão política. Aliás, toda a argumentação dela... Vocês procuram, acham no meu blog, tem a íntegra lá da denúncia oferecida. Toda a argumentação dela é dizendo que governantes perdem a legitimidade a depender do que faça, o que é verdade. É verdade, perdem a legitimidade. Mas não tinha o crime, própria média. Agora não tem. E sorte da Dilma, por enquanto, por enquanto, eu fosse ela, torceria para que esse processo avançasse. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo que está lá é basicamente o da pedalada fiscal. Tem lá uma referência à Petrobras, mas é lateral. É basicamente pedalada fiscal. Mas não tem a operação Lula-Ministro? Nada disso. Nada disso. Não tem deucídio. Não tem a canalhada toda ali. Não. Hoje a OAB protocolou uma outra denúncia. Uma segunda denúncia de impeachment. É prudente fazê-lo. Não se sabe como essa vai ser. E os petistas, aliás, as milícias estavam lá para cercar. Nós temos imagens dessa confusão que ocorreu hoje no Congresso. Enquanto o Reinaldo comenta, você vai acompanhar. E as milícias petistas estavam lá, gritando, xingando e tal. E agora sim, a OAB está fazendo agora o conjunto da obra. Agora é o conjunto da obra. Tudo que se sabe. Incluindo as acusações feitas por Delcídio. E outros. E outros empreiteiros em delação premiada. Muito pior para a Dilma essa do que a outra. Reinaldo, só te interromper um segundo. Porque você entrou agora num assunto que justamente foi alvo de questões de outras pessoas que mandaram aqui para você. Na prática, qual que é o efeito desse segundo pedido de impeachment? O pessoal aqui um pouco com dúvidas sobre... Nenhum sobre o primeiro. É um pedido mais robusto de stand-by? É mais ou menos isso? Se vocês quiserem pensar do ponto de vista dos fins, ele é de stand-by. Ele não interfere de nenhuma maneira no primeiro. Vejam só. Em qualquer processo, inclusive no impeachment, como sabe todo advogado, você pode acrescentar elementos novos no curso do processo. E, portanto, esses elementos novos que apareceram contra a Dilma, em tese, poderiam ser colocados na denúncia. A própria Janaína pediu, que foi uma das signatárias. Nem foi Cunha, foi a Janaína que pediu. Ela é uma das três signatárias. Janaína, o Reale Júnior e o L. Bicudo. Só que, evidentemente, a qualquer momento você pode acionar o Supremo com mandato de segurança, com alguma coisa, dizendo Olha, estão querendo acrescentar coisas novas. Quando Cunha aceitou, não havia isso. E o Supremo, eventualmente, vai parar para examinar. Então, para que você perder esse tempo? Suspende a tramitação, perde esse tempo. Então, não precisa. Até porque, meus queridos, tudo o que aconteceu depois está na consciência dos deputados. O deputado, ao dizer sim ou não ao impeachment, ele vai ver a pedalada foi dada. Acabou. Fim. Pedalada foi dada e é crime. Ele pode votar, não. Problema dele. Mas que foi dado, foi dado. Agora, o sujeito poderia até dizer, olha, pela pedalada só eu diria não, mas considerando todo o resto, é sim. Ele não precisa declarar isso, ele declara isso para a sua consciência. Agora, eventualmente, conseguir 342 votos nunca é fácil. Não. Está certo? Nunca é fácil. Não se consegue agora, pode-se conseguir depois com essa denúncia mais robusta? Só é uma prova de que as coisas não vão se tranquilizar ainda que o governo consiga se livrar. Que, aliás, é uma outra coisa que eu acho impressionante. Eu queria saber, sinceramente, quando o governo faz esse negócio, o que eles pensam depois? Vamos lá, Silvio. De fato, o governo não precisa ter os tais 171 votos. Ele pode ter zero votos. É o contrário, né? O outro lado que tem que ter 342. Que tem que ter 342. Entendeu? Quer dizer, se a oposição, a oposição, todos os que quiserem impeachment, se tiverem 341 votos, querido telespectador, e o governo tiver zero voto, não tem impeachment. Para ali, morre na Câmara. Morre nessa votação. Lá são necessários 342 votos. A gente fala o 171 porque é só a questão da soma. Só por isso. E, claro, se o governo conseguir 171, ok. Porque, ao outro lado, ele não consegue os 341. É uma questão de matemática. Já que o presidente não vota. É, matemática. Então, assim, e o governo agora resolveu abrir as comportas dos cargos e está dando cargo para tudo, inclusive para ausências. Como é que você chamou o leilão do... O... Eu chamei do... O pregão. O pregão da Dilma, né? O pregão da Dilma. Dole o cargo, dole duas, dole três, dole quem quer. Ministério da Saúde, vem pegar aqui. Quanto é que é? Quanto me dão, né? Quanto me dão pelo Ministério da Saúde? 15 votos? 10, 12, 20? Veja, e o governo agora está pensando em premiar até ausências. Então, faz o seguinte, ó. Votando contra o impeachment é Ministério. Faltando no dia... Um atestado de que pegou o Zika vírus... Zika vírus. Faltando no dia, ganha uma diretoria estatal. Com a eventual saída do PMDB, parece certa, vamos ver em que timing sai, são 500 cargos. Então, veja, aqui foi reduzida a república. Aí eu fico pensando o seguinte, vamos ver. Então, o governo... Então, a oposição consegue, a oposição, os defensores do impeachment, já que tem gente da base, não, não vai conseguir os 342 votos, não. Vão conseguir 330. Quem vai conseguir governar depois? É muito difícil. Como é que você governa depois? Como é que você restabelece a confiança depois? Como é que vai estar o ânimo da população depois? Não que um governo Temer vá ser um governo muito simples também. Não vai, as dificuldades são imensas. Mas você, ao menos, dá um certo alívio de natureza política. Dizer, olha, os principais responsáveis pela tramóia foram afastados. Porque o problema de continuar o governo Dilma, com o Lula agora de presidente de fato, é que a sensação que passa aos brasileiros, e que não é falsa, é de que os principais responsáveis pelo rolo estão no poder. Estão dando as cartas. E estão, quer dizer, o Lula foi negociar com o Temer ontem, não deu certo. Mas foi ele falar com o Temer. Ah, o PMDB, veja bem e tal. Hoje ele dá entrevista e diz, não, estamos tentando ainda ter uma parte, isso foi um preço estrangeiro, estamos tentando ainda ter uma parte do PMDB, eu mesmo nunca tive o PMDB inteiro, mas não sei o quê. Lembrou lá de trás, né? Quando começou o governo dele que o PMDB não era oficialmente da base, né? E agora lembrou de novo. E aí põe o Sérgio Moro sob dúvida. Quer dizer, como é que é possível um país estar sendo governado por essa gente? Um presidente de fato, que não foi eleito por ninguém, pondo em dúvida a investigação, que é conduzida pelo Estado brasileiro. Entende? Pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, que é subordinada, indireta, da Dilma. Subordinada pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça, a presidente da República. Faz sentido você ter essa gente no comando? Você acha que os agentes econômicos vão confiar nesse governo? Os agentes políticos vão confiar nesse governo? Evidentemente não. Então, assim, acabou. A brincadeira já acabou. A questão é saber agora quando é que se oficializa isso. Para se tentar uma saída, para se tentar um novo governo. E vamos ver. Ah, mas vai paralisar a Lava Jato? Não, nem dá. Nem dá. Ah, mas e se pegar no fulano? O Brasil tem instituições para isso. O Brasil tem instituição, tem instituição firme. Eu acho muito engraçado aquele manifesto energúmeno de cineastas. E eu descobri por que o cinema brasileiro é tão ruim, com raras exceções. Aqueles manifestos de cineastas, a nossa jovem democracia não pode passar. Jovem democracia? Qual foi o primeiro presidente eleito depois do golpe? Não foi o Collor? Exato. O que aconteceu com o Collor? Um impeachment. Um impeachment. E o que aconteceu depois do impeachment? O Itamar assumiu. E o que aconteceu quando Itamar assumiu? Veio o Plano Real. E o que aconteceu quando veio o Plano Real? O Brasil se estabilizou e saiu debaixo do jacá, como se diz lá em Dois Quartos, entendeu? E apareceu para o mundo. Então, que história é essa? Que história é essa? Eu sei que as circunstâncias são outras, as dificuldades são imensas e tal. Mas é mentira que a idade da democracia vai interferir nisso. Só haverá instabilidade se eles provocarem instabilidade. E aí sim. Aí eu acho que o Humberto Costa, líder... O Drácula da planilha da Odebrecht. O Drácula da planilha da Odebrecht, que aliás tem nomes maravilhosos. É, maravilhosos. É, Jacques Wagner, passivo ali. O pior apelido, né? O... Sei lá, eu achei ruim. O Drácula da lista da Odebrecht, hoje faz um discurso com duas faces. Numa das faces, ele diz, olha, eu quero dizer para o presidente, para o Temer, que se ele for presidente, vão querer desestabilizá-lo também. O próximo a cair. Mas ele próprio disse que ele, Humberto, integrará as forças que estarão nas ruas contra o governo. Mas, escuta, você está na rua. Pode ir para a rua contra o governo. É evidente. Mas você está na rua contra o governo por quê? Que é a fala do Guilherme Boulos, do MTST, que é a fala do João Pedro Stedley, do MST, agora a dele, da CUT. Você está no... Bom, eu estou na rua contra o governo que quer fazer uma reforma da Previdência. Ok? Ok. Esse é o objetivo, eu não quero a reforma da Previdência. Eu estou na rua contra o governo que quer fazer... Ok? Tá bom? Vamos na rua. Agora, eu estou na rua contra o governo porque é o governo? Numa democracia, o nome disso é sabotagem, querido. Entende? Então, eu nunca vi políticos eleitos. Este cara, o Drácula, ele é líder do governo no Senado. Ele fala pela Dilma no Senado. Está na Lava Jato, inclusive, o fofo. Vai lá e diz, não, que eu vou estar na rua. Por que vai estar na rua? E se for um bom governo? Ah, mas o PT não parte do princípio que alguém possa fazer bom governo se não for deles. Esse é o ponto. E é por isso que se opuseram ao governo do Itamar. Por isso que botaram Erundina fora, quando Erundina foi ser ministro do Itamar, ministro da administração. Por isso que pediram o impeachment do Itamar. E você lembra quem pediu, né? Foi eu, Jacques Vaga. Jacques, o passivo. O passivo. Pediu o impeachment. Foi lá, ativamente, pediu o impeachment do Itamar. Então, que história é essa? Aí vem... Aí eu acho que as redes sociais são interessantes, né? Porque aí chegou lá para mim um alarido. A Dilma não pode decretar estado de defesa, estado de si? Pode. Com base em quê? Com base em... Eu não estou vendo instabilidade. Onde está? Ali é, Renan? A grave ameaça. A grave ameaça às instituições. Onde estão? Mas, estado de defesa, estado de si, tem que ter o Congresso concordando. O Congresso vai concordar? Não é? Agora, se isso aí que o Humberto Costa fala, aquilo que o Boulos fala, aquilo que o Stedley fala, a depender do que eles estão falando, o que eles estão querendo dizer, eu quero saber o seguinte, o Boulos pretende ocupar as hidrelétricas, pretende ocupar as empresas de energia elétrica... Milícia, né? Com milícias, pretende ocupar os hospitais, pretende o quê? Provocar um apagão nacional? Aí vai ter que ser estado de defesa, mas não serão eles a chamar. Exato. Aliás, Renan, eu queria aproveitar para que você... Pedir para que você comentasse outra bobagem que circulou hoje nas redes sociais, antes da gente falar do PMDB, que é a história de que a Dilma poderia convocar novas eleições no Brasil, por meio de uma emenda. Bom, passa a bola aí para você. Olha, é de uma bobagem, de uma boçalidade tão gigantesca, que em primeiro lugar, as condições de saída de um presidente da República estão postas na Constituição. As condições de saída, quer dizer, ela pode morrer, pode... O fato é, em caso de vacância da presidente, assume o vice. Em caso de vacância da presidente e do vice, nos dois primeiros anos, você faz eleições em 90 dias. Nos dois anos finais do mandato, o Congresso elege indiretamente no prazo de 30 dias. E ponto final e acabou. Enfim, quer dizer, não tem... Fosse assim, qualquer presidente de um ano encheu o saco, pega e manda uma emenda convocando a eleição. Outra coisa, para você convocar a eleição, veja só, a Dilma não pode dispor daquilo que não lhe pertence. Ela vai demitir o Temer? Ela vai demitir o Temer? O Temer foi eleito. Mas, escuta, o Temer foi eleito, colega. Ela quer renunciar? Seria uma glória. Mas ela já disse que não renuncia. Agora, digamos que ela queira renunciar. Quando ela quiser renunciar, não é ela que marca a eleição. Outra. Quando ela renuncia, o Temer não renuncia. Ou ela renuncia pelo outro. Ele também foi eleito. É uma chapa. É uma chapa. Isso é uma bobagem, mas isso é de uma besteira tão cavalar. É de uma estupidez, isso, que eu não sei como é que prospera. E as pessoas ficam, não, por novas eleições, novas eleições e tal. Novas eleições agora, só... Ah, não pode ter? Pode. Pode. Desde que o presidente e vice se inviabilize. Ou pela cassação, de algum jeito, ou pela renúncia. Ou por um evento trágico que ninguém espera que aconteça. Só assim. Não tem outra saída. Aí eu vejo, mesmo alguns grupos contra o governo, não, precisamos de novas eleições, porque assim vamos começar do zero. Não existe política começada do zero. Começa do zero com quem? Quem começa do zero? Marina Silva? Só para citar um exemplo de quem está aparecendo, aquele jacaré de um rio lá no Quênia, que fica com a boca aberta, esperando o Guinu passar para ver se é bocanha. Ah, não, ela é contra o impeachment, mas também é contra a corrupção, mas também é contra não sei o quê. Ela está querendo ver se cai uma eleição no colo. Isso não é começar do zero. Isso é começar de algum lugar. Você se acovarda no processo que está em discussão, com todo o respeito à senhora senadora, e senadora. Você se acovarda no processo político, fica longe dele, diz que todo mundo é muito sujo para você, e depois vai lá aparecer para sentar na janelinha. Aí é muito fácil. Você vai 3,5 milhões de pessoas nas ruas e você se esconde debaixo da cama, porque acha que não sei o quê e tal. Bom, não se começa nada do zero. Nada. Ninguém está no zero da política. Aliás, ainda bem que não. Né? Porque começar do zero é o quê? A tábula rasa é só o bebê quando nasce e olha lá. Para os platônicos, nem isso, que já vem com uma memória ancestral. Reinaldo, então vamos partir aqui para o nosso terceiro assunto do programa, que é a decisão do PMDB de oficialmente desembarcar do governo Dilma Rousseff. Ainda não se sabe se os ministros vão todos deixar o cargo, é provável que não, mas o Henrique Eduardo Alves, que é talvez o mais próximo do vice-presidente Michel Temer, hoje puxou a fila. Bom, isso deve ocorrer amanhã, Reinaldo. Qual é a tua leitura? A minha leitura, enfim, já se tornou a leitura convencional. Nesse caso, é evidente que a saída do PMDB desestabiliza de vez o governo, abre e abre as portas para os outros partidos. Por exemplo, nós ficamos sabendo hoje que o PSD do governista Kassab, o PSD do governista Kassab já liberou a tropa. Quer dizer, olha, eu não posso fazer nada. O PP e o PR, as filas médias, de certa forma, também já estão discutindo isso. Então, é evidente que se o PMDB cai fora, esses partidos também. E veja aí, toda essa articulação da Dilma, esse leilão, essa coisa vexaminosa do ah, quem quer ministério aí, quem quer funaz aí, eu tendo a achar que não vai dar certo por uma razão até óbvia e lógica. Entre você ficar num governo que vai começar com muito mais, começaria com muito mais credibilidade que o da Dilma, e você ficar num governo afundado, já que já, no qual já ninguém mais acredita, e que corre o risco de a qualquer momento ir para o brejo, você acha que esses políticos, eu acho que eles vão migrar para o Temer. Me parece que é o mais seguro. Isso eu estou pensando com a cabeça deles. E com a cabeça também do óbvio. É o mais seguro. Tem uma outra denúncia já de impeachment contra a Dilma que já está na Câmara. O TSE está lá, a depender do que venha. Então, eu acho que vai ser, assim como as pessoas podem, por interesse, buscar a Dilma, mas também podem, por interesse, buscar o que parece que hoje tem maior chance de estabilidade, que é a transição para o governo Temer. Insisto, fácil não será para ninguém, porque as demandas são muitas e de todos os lados. As esquerdas vão criar confusão? Bom, elas já estão dizendo que vão. Agora, vamos ver até como elas se sustentam. Os brasileiros estão com o saco meio cheio dessa gente aí. Esse perfil incendiário também dessa gente. Já estão, já está dando por aqui. Até onde, sabe? Até onde. Quer dizer, uma coisa é você. Você pode até suportar que as pessoas parem a avenida, parem não sei o quê, quando você tem uma reivindicação coletiva e tal. Agora, por birra política e só para se impor pela violência e pelo berro, aí também não. Bom, e também esses caras fazem de conta, o que eu acho mais notável, Silvio, é que não há lei no país, né? Não há lei no país. Quer dizer, a gente faz o que a gente quer. A gente chega lá, a gente para, a gente vai, a gente derruba, a gente faz... Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos leis e elas serão seguidas. Pois é. Reinaldo, bom, partindo aqui para o finalzinho do nosso programa, mas deixa eu aproveitar então para fazer as perguntas que o pessoal mandou. Vamos lá. No eventual governo Michel Temer, você acredita que a oposição integraria? Isso tem até, inclusive, menções se o ex-governador José Serra poderia ser um fiador ali para ajudar nessa transição. Você acredita que o PSDB governaria com o PMDB? Eu acho que não tem saída a não ser isso para o PSDB. Veja só, se vai participar do governo, se vai ter ministério, não vai ter... Não sei. Que vai ter de fazer parte da base de apoio? O governo vai. Agora, claro, base de apoio, assim, nós vamos sempre votar com o governo. Base de apoio não precisa sempre votar com o governo. Agora, que o PSDB será uma força governista? Ah, vai, porque é uma responsabilidade assumida com as pessoas também. Quer dizer, quando o PSDB vai para a avenida e ajuda a convocar manifestações e apoia a manifestação, você tem que ter responsabilidade. Não pode fazer como o PT fez. Aí sim, aí é irresponsável, como o PT fez em 92. O Lula foi um dos grandes líderes do impeachment do Collor. E o impeachment do Collor implicava a ascensão do Itamar Franco. O Itamar Franco chegou ao poder, o Lula disse, sou oposição. Ó, como a gente é honesto. Ah, é? E se todo mundo faz como o PT? Tem governo? Não. Não, né? Não, né? Ah, mas os outros jamais fariam pior ainda, porque é a canalice mesmo. Quer dizer, você só toma uma posição porque você tem certeza que o outro tomará uma diferente. Aí é muito pouco kantiano para mim. Quer dizer, você faz uma escolha que se todos fizerem torna o mundo melhor. Não é? Agora, o PT não. O PT fez uma escolha, o PT é o cante pelo avesso, né? O PT é o cante pelo outro extremo, pela outra ponta, se é que vocês me entendem. Eu faço uma escolha que se todos fizerem, leva o país ao caos. Esse é o PT permanentemente. Não foi isso que eles fizeram em 92? Bom, eu não sou governo, sou oposição. Aliás, o Jacques Wagner, em si, foi pedir o impeachment do Itamar. E se todos fizessem aquilo? Então, tá bom. Ele não é o PT, não é o governo. Na época, o PFL também resolveu ficar fora por causa do Antônio Carlos Magalhães. Mas, bom, então, PT, PFL, PSDB, PMD, todo mundo sai. Todo mundo sai e larga lá o Itamar falando sozinho. Isso é responsável? Não. Então, acho que o PSDB tem de participar. Agora, não acho que Serra é fiador, não sei o que é fiador. Nesses processos, não tem fiador. Nesses processos, quem é fiador é o próprio Temer, que tem que ser o fiador da transição. O pessoal também... E eu fosse ele, no dia seguinte, caminharia uma emenda parlamentarista para 2018. Acabou. Acaba, inclusive, com a fila de presidenciáveis. Para parar essa encheção de saco. Para emendar uma pergunta ainda sobre o PSDB, o pessoal pede, os nossos twitteiros, que você comente essas reportagens recentes sobre a crise interna do PSDB, o quanto essas disputas e o quanto as menções ao nome do Aécio Neves que surgiram podem atrapalhar lá na frente. Bom, atrapalhar sempre podem, é depender do que tenha. Quer dizer, por enquanto, você tem uma menção. Por enquanto, você tem o Delcídio falando que ele ouviu alguém dizer que... Que se investigue. Quer dizer, veja... Eu outro dia escrevi isso, e evidentemente não estou chamando ninguém de bandido, mas os petistas adoram ter seus bandidos de estimação. Assim, então, não sei quem está condenado, preso, mas é herói do povo brasileiro. Não é isso? Fulano, herói do povo brasileiro, já condenado, já preso, não sei o quê. Se o Aécio tiver feito alguma coisa e tiver que responder, que responda. Mas isso é líquido e certo. Quer dizer, quem faz isso? Oh, meu Deus! Não, que responda. Divisões, é claro que toda divisão atrapalha, mas também não dá para sufocar a vida partidária. Então, o Geraldo Alckmin é um pré-candidato à presidência? É. É, e com direito a selo. Ele venceu a reeleição aqui, ele ganhou, ele só perdeu em um município, no estado de São Paulo. Não é? Tem recall, já foi candidato em 2006. Ele tem o direito de ser? Sim. O Aécio tem o direito de ser? Quase venceu a Dilma por pouco? Tem o direito de disputar? Tem. Não é? Ah, mas essas pessoas se forem prejudicadas aqui. Teve uma disputa, que não me pareceu muito salubre, aqui para a prefeitura de São Paulo. Teve, teve, está aí ainda, sendo complicada. Agora, o eleitor julga, né? O eleitor julga. É claro que isso tudo atrapalha. Agora, por outro lado também, esqueçam. Esses outros partidos não têm essa vocação leninista que o PT tem. E mesmo assim, no PT, às vezes, não funciona. De você atuar como ordem unida. Por que que o PT não tem uma figura como o PT? O PSDB, já ouvi essa pergunta. Por que o PSDB não tem uma figura como o Lula? Até chega a ter uma parecida, uma vez, que era o Sérgio Mota. O Sérgio Mota bateu na mesa, o Sérgio. Mas depois da morte do Sérgio, nunca mais. E não terá, porque não é da natureza dos partidos que não são de esquerda, desta esquerda, oriunda, ainda que o PT não seja bem isso, mas, de qualquer modo, ela se filia a uma certa tradição bolchevista, digamos. Ainda que esse bolchevismo michuruca do PT, como o bolchevismo é muito michuruca, não tem essa figura que decide, não tem essa figura... Não existe um Lula, não existe um Lênin, não existe o cara que bate a mão na mesa e dizia agora é a ordem unida e tal. Isso não vai acontecer nunca. Em nenhum partido que não tenha esse viés de esquerda. Nos partidos de esquerda tem, até em Partideco de esquerda tem. Se você pegar lá o PSOL, vai ter a figura que bate na mesa e decide, para ser aquela coisinha que é. Tem o PSTU, tem. O PSTU tanto tem, que até hoje eles não conseguem eleger ninguém. Nem o deputado. Por que o quê? Porque o comando comanda mesmo. Não tem essa. Exército, né? Veja, o Randolfo Rodrigues não teve que sair do PSOL? Olha, você quer uma atuação mais de esquerda do que teve o Randolfo Rodrigues? Mas ainda não estava boa para os padrões do comitê central do PSOL. E ele teve que sair. Agora, nesses outros partidos você não vai ter. Então a disputa é natural. A depender da qualidade da disputa, é evidente que inviabiliza o candidato. E quanto à investigação do Aécio, aí veja, eu te diria o seguinte, são duas coisas. Se investiga e acha, evidentemente, está inviabilizado para a presidência da República. Mas se investiga e não acha, aí ganha um atestado. O que vai ser investigado, acho muito difícil não ser, até porque o PT agora vai... Ah, porque não é ele, porque só... Então vai ter de ser. Aliás, segundo consta, ele pediu para ser. Bom, que seja, tem de ser. Acabou, apareceu lá, tem de ser. Não tem essa. Muito bem, Reinaldo. Quem fala assim, não pode investigar, é o PT, que põe as pessoas acima de qualquer... Oh, investigaram o Lula. E daí? E daí? Muito bem, lá foi nosso tempo. Opa! Vamos dar um tchau, querida, aqui, Reinaldo. Tchau, tchau, querida. Obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigado pela sua companhia e até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.